Música Jesus revelou a multidão Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Como viver este evangelho no dia de hoje A expressão eu sou é o nome próprio de Deus revelado a Moisés Assim, eu sou o pão da vida Significa que Deus é o nosso pão Nos alimentamos dele, vivemos dele Ele nos dá força e vigor na caminhada O contrário, recusar Deus é terrível É sentir fome e sede a todo momento Apegando-se a tudo, tentando acalmar o insaciável redemoinho interior Se você anda triste e sua vida está cinzenta É porque você certamente abandonou Deus Apegando-se a tudo